Ótica X é assim, além da marca própria com super armações, armações de marca, eu tô me sentindo um artista de Hollywood com esse Ray-Ban e você de Vogue, né? Isso mesmo, Adilson tá super estiloso, tanto a linha solar como a linha receituário aqui da Vogue. Desconto de até 50% em Ray-Ban e Vogue. Agora você vai fazer o óculos de grau pra você. Olha a qualidade da lente. Essa aqui é uma lente convencional. A da Ótica X já vem com a proteção blue. Olha a diferença que faz na vista. Vamos falar da promoção? Isso, já tá incluída essa lente com a proteção blue e antireflexo na visão simples, sai a partir de R$ 99. E se você quiser dois, tanto pra perto como pra longe, tem promoção pros dois. Quem quer os dois? Os dois saem por R$ 179, Adilson. E fica pronto em uma hora. Lembrando, se você tem alguma loja que quer montar uma Ótica, eles são distribuidores. Então o melhor preço no atacado é aqui. Agora, que história é só de cobrir oferta? Além de cobrir oferta, 20% de desconto? Se tiver um orçamento melhor, traz que a gente cobre e dá 20%, Adilson. Dá 20% de desconto. Ótica X anote aí o endereço. Com a Voluntários da Pátria 2292, bem partindo o metrô Santana. E siga também nas redes sociais. Ótica X é o melhor lugar pra você fazer o seu óculos. É final de ano, aproveite.